Pois é, nossas equipes percorreram o sul do estado para saber como os atletas que disputam a Copa Rio Sul de futsal estão mantendo a forma nesse período de pandemia, já que a competição está suspensa desde março do ano passado. E o quadro Eu, longe das quadras, vai mostrar como está sendo a rotina desses jogadores sem a adrenalina dos jogos. A gente começa com o LC de Resende. Lucas William, mas pode chamar de LC ou de artilheiro. O LC vai bater! Gol! LC, camisa 13! O LC é um dos atletas que está há mais tempo também hoje em dia na Copa Rio Sul. Queria que você relembrasse um pouquinho para a gente como foi o início. Comecei em 2012, participando por Resende, com 16, 17 anos. Fui jogando em outras equipes também, em 2014 e 2015 fui por Itatiaia também joguei. Depois também joguei por Barra Mansa, que lá tive um momento feliz também. Fui campeão em 2017. Foi um jogo muito difícil, batalhamos o ano inteiro para isso. Para chegar hoje, ter essa festa linda, sair daqui como campeão. Aí agora eu voltei para Resende, pela minha cidade. Figurinha carimbada na competição, LC garante que a equipe de Resende estava embalada para disputar a última edição da Copa Rio Sul, que acabou tendo que ser interrompida em 2020 por conta da pandemia. A equipe de Resende estava bem forte, porque em 2019 a competição terminamos com 7, 8 jogadores. Hoje em dia, em 2020, nós tivemos 12. Então, montamos, treinamos forte, desde o começo, anos antes, já estava treinando, já pensando que poderia chegar forte, porque já fomos no terceiro lugar. E o nosso foco é ser campeão, trazer o título para a nossa cidade. A pandemia afetou o mundo com a sua chegada. Na vida do LC, não foi diferente. Nesse momento, eu fiquei muito preocupado, foi com a minha mãe, né? Minha mãe teve Covid, ficou até em isolamento, porque também ela trabalhava no hospital de emergência. Então, eu não moro com ela, mas ela ficou na casa dela. Não podia visitar ela, como eu sempre gosto de visitar. Mas não perdi nenhum parente, graças a Deus. Treinamento era difícil, porque às vezes eu treinava, às vezes não, me desanimava. Porque eu não tinha uma motivação igual treinar em quadra. Na barbearia, que tem como fonte de renda, teve que se adaptar. Sempre trabalhando com máscara, respeitando as pessoas também que entram, que saem. Para mim, isso aí, agora está sendo... estou me aperfeiçoando ainda, né? Um outro elemento também faz falta para quem está dentro das quadras. Como que a atmosfera para você, LC, dá torcida, assim? Como que... porque a galera aqui do sul do estado leva a sério mesmo a Copa Rio Sul. Ah, ali dentro de quadra são cinco, né? A torcida são seis, então eles motivam a gente toda hora. O nosso erro, quando faz gol também, eles vão lá. Até ajuda um pouco. Ah, marca aqui, marca ali, tem hora que você está perdido. Mas eles... é um jogador a mais para a gente, dentro de quadra. A Copa Rio Sul de Futsal ainda não tem data para voltar. Mas a expectativa do LC, essa está lá em cima. Não, está milhão, né? Querendo que volte logo essa Rio Sul aí. Estão almejadas aí por todos os jogadores. Então, espero ela vir com força ano que vem. Nós vamos treinar para isso. E vamos vir forte para ir em busca desse título aí. Tchau, tchau. 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 Obrigado.